Aproveitando que estamos em pés, abram as vossas bíblias, livro de atos dos apóstolos no capítulo 1 e vamos ler dos 6 até o 11, um prazer, um prazer nós estarmos juntos esta noite para celebrarmos ao Eterno, mais uma vez temos a oportunidade de adorá-lo, magnificá-lo nessa conferência de adoração, nessa excelência de louvor ao nosso Deus, desse culto em que expressou toda a fé em Deus, através do louvor que nós estamos esperando o retorno do seu filho. Muito obrigado a liderança, Deus abençoe a todos. Atos dos Apóstolos capítulo 1 a partir dos 6 diz assim, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas, esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Podeis assentar, muito obrigado por acompanhar a leitura bíblica. Meus irmãos, o texto é muito conhecido, trata exatamente de quando Jesus fez 40 dias nessa terra pós ter ressuscitado. Ele então, dando as últimas instruções aos discípulos, saíram para o monte e ele faz a seguinte promessa, fiquem reunidos. A promessa que vocês ouviram de mim, vai cumprir. O Espírito Santo virá. Olha que os discípulos já estão cientes de que eles não ficarão órfãos. Que na ausência de Cristo, viria o Espírito Santo, consolaria, revesteria eles de poder, e eles estariam então cheios do poder do Espírito Santo. Mas, imagine a cena, de repente, em um monte, uma nuvem envolve Cristo, e Cristo vai sendo elevado aos céus, naquela nuvem. Os discípulos ficam olhando, e aquele que eles andaram com ele três anos, aquele que morreu, mas saiu da sepultura, e se apresentou vivo, dando provas irrefutáveis que estava vivo, está subindo para o céu. Quem sabe, o coração dos discípulos ficaram apertados. Ele está indo. e quando eles estão contemplando Jesus subindo, chega dois anjos, se coloca ao lado dos discípulos, e diz assim, varões galileus, porquê que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus, do modo como o viste subir, ele virá para vocês, ele virá para vocês, de novo. Que coisa não irmão? A promessa de Deus, é que Jesus vai voltar. O tema, é muito rico e necessário, eu cheguei em uma igreja, algum tempo atrás para pregar, e quando eu estou saindo do carro, eu vi que uma irmã parou e ficou esperando, aí ela falou, o senhor é o Josué Martins? Eu falei, sou eu. o senhor vai pregar aqui hoje, eu falei, sim irmã, o senhor pode pregar sobre o arrebatamento? Aí eu falei, irmã, não está no meu coração, essa mensagem, mas porquê? E ela falou, faz muito tempo, que essa igreja não escuta, que Jesus vai voltar. E eu desconfio, que eles não acreditam mais. O tema, é necessário, de tempos em tempos, porque não dizer, de dia após dia, nós precisamos ser lembrados, que este mesmo Jesus, do jeito que subiu, virá. Se nós perdermos a esperança, se nós olharmos para o céu pensando assim, o que será de nós agora? que Deus repita essa cena, coloque dois anjos do nosso lado, e diga assim, porquê que você está olhando assim? O mesmo Jesus, do jeito que subiu, voltará. Que cada vez que a vida nos pressionar, e a gente olhar para o céu dizendo, o que será de mim? Que Deus envia um anjo, e diga assim, porquê que você está olhando para cima, como se você não tivesse futuro? O mesmo Jesus, virá para te buscar. Ele vem irmãos, ele virá. E aí, porquê que ele vem? Porquê que ele virá? Em primeiro lugar, vamos considerar de maneira introdutória, que Cristo vem, porque tudo que Deus promete, Deus cumpre. E cumpre de maneira literal. As profecias bíblicas, não cumpriram de maneira mística. Pode ter sido profetizado, de maneira simbólica, mas o cumprimento foi literal. Pode ter sido profetizado, por linguagem simbólica, como é o Apocalipse. Mas o cumprimento, sempre foi literal. Se você olhar, essa é uma característica da natureza da profecia bíblica. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. E cumpre de maneira literal. Um exemplo, Deus falou para Noé, faz uma arca, que eu vou enviar o dilúvio. Depois de cem anos, abriram todas as torrentes de água, e choveu sobre a terra, e brotou a água da terra. Cumpriu de maneira literal. Deus falou para Abraão, sua descendência será peregrina em terra estranha. Mas depois de quatrocentos anos, eu vou visitá-los, e vou tirar dessa terra estranha. E quando eu tirar, não sairão de mãos vazias, sairão com bens. Cumpriu de maneira literal. 430 anos depois, Deus foi com Moisés no Egito, e tirou a descendência de Abraão do Egito. Deus prometeu a terra de Canaã, cumpriu de maneira literal. Através de Josué, Deus colocou o povo dentro de Canaã. Deus usou Jeremias e disse, vou destruir Jerusalém, vou levar para o cativeiro, e só depois de setenta anos retorna. Cumpriu de maneira literal. Ele destruiu Jerusalém, levou para o cativeiro, e trouxe depois de setenta anos. Tudo que Deus fala, Deus cumpre. Cumpre, e cumpre de maneira literal. Significa que o arrebatamento não é simbólico. O arrebatamento não é místico. Não será apenas o poder de Deus, consertando este mundo. Jesus virá, literalmente nas nuvens. Do mesmo modo que o viste subir. Ele falou para os discípulos. Esse Jesus virá. A qualquer momento. Literalmente uma trombeta toca. A qualquer momento. Literalmente, os que morreram em Cristo, escutarão o chamado de Cristo. Literalmente, sairão da sepultura com o corpo glorificado. Literalmente, a igreja que estiver viva será transformada. Literalmente, o mortal se revestirá de imortalidade. Literalmente, o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Literalmente, a igreja sairá da terra e subirá para o céu. Literalmente. Literalmente. Ele vem. E é literal. Ele vem. E Deus vai cumprir. Todas as profecias de Cristo do Antigo Testamento, cumpriu de maneira literal. Vai ser vendido, foi vendido. Vai nascer em Belém, nasceu em Belém. Virar de uma virgem, nasceu de uma virgem. Vai ressuscitar, ressuscitou. Prometeu o Espírito Santo. E foi literal. Cumprindo o dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio. Tudo que Deus fala, Deus cumpre de maneira literal. Tem dois mil anos que Ele falou que vai voltar. E vai voltar. E será literal. Quantos acreditam nisso? E pode adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segunda consideração. O arrebatamento, a vinda de Cristo é uma necessidade. Irmãos, todas as vezes que o ser humano extrapolou na iniquidade, Deus trouxe juízo. Agora nós estamos com mais de oito bilhões de seres humanos no planeta. E Deus mantém-se o mesmo, imutável, ontem, hoje e eternamente. Quando Deus destruiu Jerusalém, se você ler o profeta Isaías e o profeta Jeremias, Deus falou assim, vou ter que destruir. Por que Deus? Porque se eu não punir Jerusalém, eu fui injusto com Sodoma. Olha o padrão de justiça de Deus. Ele está dizendo, eu não destruí no dilúvio. Eu não destruí Sodoma. Eu não destruí o Egito. Eu não destruí Jericó. Agora é Jerusalém. Eu vou ter que destruir a cidade que eu dei para o meu povo. Porque o meu padrão de justiça não muda. Se Deus destruiu os assírios, se Deus destruiu o Babilônia, se Deus destruiu o Egito, se Deus destruiu Samaria, se Deus destruiu Jerusalém, se Deus destruiu o Império Romano, se Deus destruiu o Império Medo-Persa, se Deus destruiu o Império Grego. Ele é um Deus que de tempos em tempos, traz a sua justiça contra a iniquidade humana. Mas houve um único juízo universal, dilúvio. Depois do dilúvio, Deus não trouxe juízo universal. Foi sempre local. Destruiu Sodoma. Destruiu Gomorra. Destruiu o Egito. Destruiu os assírios Destruiu Jerusalém Destruiu Babilônia Porém agora Pelo padrão de justiça de Deus Revelado na Bíblia Se ele trazer juízo para Nova York O que ele faz com São Paulo? Se ele trazer juízo para São Paulo O que ele faz com Amsterdã na Holanda? Se ele trazer juízo para Amsterdã O que ele faz com Tóquio? Se ele trazer juízo em Tóquio O que ele faz com Belo Horizonte? Se ele trazer em Belo Horizonte O que ele faz com Rio de Janeiro? Se ele trazer juízo para o Rio de Janeiro E o que ele faz com as principais cidades e nações do mundo? O homem moderno Blasfema de Deus O ser humano moderno Blasfema do Criador Em todos os aspectos Ele está dizendo Deus não existe E eu não me importo com ele Sempre que a iniquidade chegou até o céu Deus trouxe juízo E agora Precisa de um juízo De características universais Precisa que Deus traga justiça De amplitude universal Ele precisa de atingir Ásia Oceania África América Central América do Norte América do Sul Europa Todos os continentes E que será esse evento? O arrebatamento A vinda de Jesus É Deus trazendo juízo Contra toda a iniquidade humana Avise Para os tiranos Que ele vem Avise Para os blocos de carnavais Que zomba da fé cristã Fazendo apologia E usando a cruz E usando a cruz Permita a expressão Para mostrar a barbaridade Da blasfêmia Coloca a cruz no ânus E desfila sambando Para zombar Do sacrifício Do filho de Deus Faz apologia A tudo que Deus condena O satanista Tem na entrada Das suas igrejas Tapetes Com o nome de Jesus Cravado E quem chega Para adorar Pisa no tapete Limpando os pés Antes de fazer Culto a satã Avisa Que Jesus vem Avisa Que Jesus Vem Jesus vem O arrebatamento É uma necessidade Deus vai colocar limite Na injustiça humana Deus vai colocar limite Na tirania humana Deus vai colocar limite Na arrogância humana Avise Proclame Se torna um profeta Grite bem alto Assim diz O Senhor Dos exércitos Eis que estou A porta E bate Não veja A iniquidade Do mundo Nas mídias E entre em desespero Veja e diga Veja e diga Meu Jesus vem Não veja A tirania Dos tiranos Com angústia Assista Contempla Seja consciente E diga Meu Jesus Vem Não veja Não veja O crescimento Dos falsos profetas E do falso evangelho E angustia Não Diga Meu Jesus Vem Não veja A perversão Do evangelho E desanime De ser crente Fique mais crente E diga Meu Jesus Vem Não veja A injustiça Que você não pode mudar E desanime Contemple Seja ciente E diga Meu Jesus Vem Meu Jesus Vem Haverá Um juízo De Deus Para toda Iniquidade humana Mas primeiro A igreja Sobe A igreja É tirada A igreja É glorificada E quantos Podem adorar Por essa Verdade Jesus Vem Irmãos Jesus Vem Trazer juízo Contra a iniquidade humana Me assusta E eu já pontuei Isso aqui Nesta igreja A corrupção Do propósito Pelo qual Deus nos chama Me assusta Eu penso Comigo Como Pregador E isso é sincero Na minha alma Que Deus Quando investe Em mim Ele não Ele não Pensa E não Quer Que eu Construa Um império Ganhando Dinheiro Enquanto Cumpro A agenda E a única Maneira De eu Colocar Um limite Nessa Arrogância É eu lembrar Ele vem E quando Ele vier Ele vai querer Saber o que eu fiz Com o talento Avise Para quem se vendeu Para a fama Gospel Que Jesus Vem Avisa lá Que Jesus Vem Avisa Que Jesus Está voltando É necessário Um episódio Que Deus Grite Universalmente Chega Basta É o fim É o fim Eu agora Protejo os escolhidos É necessário Que Deus Coloque limite Na tirania Externa E na tirania Interna E será A volta De Cristo O limite De Deus Contra tudo isso Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Terceiro Aspecto Jesus Vem Concretizar A esperança Que a profecia Escatológica Gerou nos eleitos Tudo que Deus Falou na Bíblia Gerou esperança Aqui Eu contei Pregando outro dia Meu pai Sofreu Cinco AVC Dez anos Na cama No quinto AVC Noventa e dois Dias no hospital Municipal de contagem Eu vim Morar em São Paulo Vim pregar No congresso Da juventude De contagem E então Falei com meus irmãos Eu vou passar o dia Com o papai E fiquei lá No sábado As enfermeiras Passaram cedo Deram O banho De leito Ele já Com feridas O rosto Muito inchado A médica Passou Olhou Examinou Falou Não te conheço Eu falei É que eu moro fora E hoje Que eu vim Ficar com ele Olha Desculpe a franqueza Mas o seu pai Não tem mais 20 dias De vida Morrendo Aos poucos E definhando Quando ela Ausentou Fiquei sozinho Com meu pai A profecia Escatológica Gerou esperança Nos eleitos Eu falei Pai Ele me chamava De Zué Pai É o Zué Se o senhor Me reconhece Deu um leve Aperto Na minha mão Eu vou passar O dia com o senhor E ele deu A mexida na mão Pai Eu vou falar Algumas coisas Com o senhor Aí o senhor Confirma Mexendo Dando um sinal E eu fui No ouvido dele Pai O senhor Está preparado Para encontrar Com Cristo E ele Mexia levemente A mão Pai A alma Está em paz Para passar Para o outro lado E ele levemente Mexia a mão Pai O senhor Reconhece Jesus Como o salvador E que todos Os teus pecados Estão perdoados Por Cristo Mexia a mão E ele Mexia a mão Eu fiz Várias Perguntas Nesse tom Quando eu Olhei A lágrima Odisseia-se Nele Eu falei No ouvido Dele Pai Vai com Jesus Eu fico Com Jesus E é já Que Jesus Reúne Nós dois Em glória Tem um louvor Que está sendo Muito cantado E diz assim Não se frustrarão A profecia Escatológica Gerou esperança Em nós E nós Não ficaremos Frustrados Jesus Vai voltar Vai reunir Vai reunir Eu com Meu pai Vai reunir A igreja Que já Dorme Com a igreja Que está Viva Nós Não Ficaremos Frustrados A morte Não vai Nos frustrar A sepultura Não vai Nos frustrar O câncer Não vai Nos frustrar A covid Não vai Nos frustrar Em vida Ou morte Todas As promessas Da escatologia Bíblica Para a igreja Vai Se Cumprir Nós Seremos Consolados Não vai Se frustrar Significa Que Eu E você Nunca Iremos Arrepender De ter Entregado A vida Para Cristo Nunca Iremos Arrepender De ter Adorado Jesus Cristo Como Salvador Nunca Iremos Arrepender De crer Que Jesus É o Filho De Deus E vai Voltar Um dia Não Se Frustrarão Pensava Comigo Essa tarde Sabe Quantos Aceitaram Martírio Esperando A volta Lembra Lembra do Paulo Eu Já estou Sendo Oferecido Como Oferta De Libração Mas Desde Agora Eu Aguardo A coroa De Justiça Que o justo Juiz Me dará Naquele dia Paulo Não Ficará Frustrado Sabe Quantos Quantos Morreram Queimados Nas arenas Na mesma época Que Paulo Foi Decapitado Pedro Também Foi Segundo a tradição Pedro Crucificado De cabeça Para baixo Lá em Roma Nero Pegava crente E colocava No jardim Morrendo Queimado Com um produto Inflamável Para queimar A noite inteira Enquanto Ele cantava Músicas Eles morreram Acreditando Jesus Vem Eles entregaram A vida Dizendo Mas Meu Jesus Vem Ou Martíro De Policarpo Foi 25 De Fevereiro Que Ele Foi Martirizado De 125 Ele Era Bispo De Esmirna A história É Interessantíssima Ele Foi Fugindo A igreja Falou Policarpo Foge O homem Já estava Com 82 83 Anos Fugiu Para uma fazenda Ao Arredor De Esmirna Aí Foram Atrás Dele Fugiu Para outra Fazenda Escondeu No mato E de repente Os guardas Sabendo Que ele Estava Ali Pegou Um escravo Cristão E começou A espancar Martirizar Para forçar O escravo Cristão A falar Onde estava Escondido Policarpo Ele está Assistindo De longe Ele Não Aguentou Ver o irmão Sofrendo Calado Saiu Do meio Do mato Entrou E falou Para o guarda Eu sou Policarpo Diz que a presença Dele Transmitia Paz Tranquilidade O soldado Romano Ficou Com vergonha Ele falou Sim Eu posso Servir Para vocês Um café E eles falaram Pode Ele serviu Um café Preparou E serviu Depois ele Falou Para o capitão Me dê Duas horas Para orar E o capitão Pois ore Velho E ele dobrou O joelho E orou Duas horas Subiu Na carruagem E está sendo Levado Para Esmirna Na arena Em Esmirna Já sabe Que Policarpo Foi preso E que será Queimado No meio Do caminho O capitão Fala Para ele Ô velho Eu não estou Em paz Para te entregar Nega Seu Jesus Reconheça Que César É rei E eu te solto Aqui mesmo E aviso Para as autoridades Que você Reconheceu César Como divindade Ele falou Na carruagem Se as suas palavras São essas Não precisa Conversar Mais comigo Na viagem Eu não vou negar Meu Jesus Chegou na arena Estava lotado Em Esmirna Todos esperavam Chega um tribuno Olha para ele E diz Ô velho Eu posso Te soltar E posso Te matar Faz o seguinte Ajoelhe aqui Diga que César Mas é o Senhor E eu não te jogo Na fogueira E ele responde Você Vai me jogar Na fogueira E o meu corpo Vai ser consumido Por essas chamas Mas eu quero ver Você escapar Da chama Do fogo Do inferno Se você Não crer No meu Jesus O capitão Ficou revoltado E falou Eu vou te jogar Velho E ele falou Você não vai me jogar Eu vou Pular Na fogueira Porque enquanto A chama Consumiu O meu corpo A minha alma Já estará Com meu Senhor Jesus Não se frustrarão Jesus Vem No livro O sem acontecimento Mais importante Da história Do cristianismo O martírio De policarpa É relatado Algo tremendo Aconteceu Várias testemunhas Registraram O corpo Dele Não consumia E um cheiro De incenso Ocupou As arenas Duas horas Ficou queimando E um cheiro De perfume Eu lembro De Abigail Para Davi O meu Senhor Guerreia As guerras Do Senhor Se algum dia No campo De batalha Alguém levantar E tirar Sua vida Sua alma Será atada No feixe Daqueles Que dormem Com Deus Não se frustrarão Oh aleluia Quem tem essa esperança Quem tem essa esperança A minha professora No seminário Lá em Prindamangaba De etiqueta Chamava Elba Galvão A irmã Elba Durante seis meses Ficava com todos Alunos de teologia Ela ensinava Como comportar Na mesa Se vocês tivessem Um banquete Muito chique Com vários pratos De entrada Vários talheres Ela ensinava Tudo para os alunos Tinha um dia especial Que ela fazia o banquete Em que todos nós Deveríamos ir vestidos De gala Porque era o dia Do banquete Da turma Que a Elba Tinha dado Etiqueta Uma semana Depois que meu pai Faleceu Eu sonhei Que a Elba Me visitava E aí No sonho Ela chegava Josué Que bom Te rever E eu falava No sonho Oh professora Que alegria Recebê-la em casa E ela Eu venho Dar o parabéns Josué Eu falei Que parabéns Irmã Elba Eu quero Eu quero dar Parabéns Pela maneira Que a sua família Comportou No banquete E no sonho Eu falei Que banquete Professora Ela falou assim O banquete Em que o céu Recebia Seu pai Oh aleluia Não se frustrarão A gente Enterra Com dor Mas a eternidade Recebe Com gozo Jesus vem Vamos partir Para uma segunda parte Eu mudo agora O tom do sermão Qual deve ser A vida De quem está Aguardando Jesus Em primeiro lugar Os discípulos Falaram assim Quando o senhor Vem Quando o senhor Muda a nossa sorte Aí Jesus Falou assim O tempo Não vos pertence Antes Fiquem cheios Parece que Jesus Bateu de quina Vocês estão Preocupados Quando é que o pai Vai mudar a sorte Preocupa com isso Não Preocupem Estar cheio A ordem Não é quando é Que ele vem A ordem é Você está cheio Para encontrar Tudo que eu estou Pregando Já foi pregado Cantado Mas é com Lamparinas acesas Vamos ser franco Aqui na aplicação Não se espera Jesus Vazio Não se espera Jesus Sem graça Não se espera Jesus Jesus Desanimado Todo aquele Que está esperando Jesus Deve estar Inflamado Ele vem Então deixou Adorar O hino que foi Cantado Diz Ele vem Então ora Prega Jejua Canta Profetiza Ele vem Ele vem A igreja que espera Ele é uma igreja Vivada De lamparinas Acesa Com a chama Do Espírito Santo Irradiando o coração Ele vem A igreja Que aguarda o arrebatamento Deve Deve Obrigatoriamente Ser cheia Do Espírito Santo Se você está Esperando Jesus É com Lamparinas acesas E eu explico Porquê A lamparina Você carregava A altura do peito O noivo Veio A meia noite Quando ele entrou As cinco virgens Lamparinas acesas Ele viu o rosto E ele falou assim Entre Depois chegou as loucas E elas batiam Abre Abre E ele Eu não vos conheço Sabe o que ele está dizendo? Quando eu vi Na escuridão da noite Eu não vi seu rosto brilhando Jesus vem A única maneira De ele te ver É se o Espírito Santo Te ver aí Oh, aleluia A igreja Que espera Cristo É uma igreja Cheia Do Espírito Santo Não vos pertence Saber o tempo Mas ficar Em Jerusalém Até que do alto Sejais revestido Ele está dizendo Preocupa não Só enche E seja testemunha Só enche E viva cheio da graça Quando ele vem É com o Pai Mas ficar cheio É com vocês Reúna E busca O Espírito Santo Segundo A igreja que espera O arrebatamento Deve compartilhar Essa verdade ao próximo Permita-me Algo que eu li Algo que eu li Num livro Do Lorde Jones Deus que nos guarde Disso Mas imagine Imagine Que o médico Fala assim Você tem um câncer Deus que nos guarde Ele diz assim Você tem 90 dias de vida Doutor Tem cura E ele diz Não Doutor Tem remédio E ele diz Só vou te dar morfina Para aliviar a dor Mas para combater Esse câncer Não tem remédio Nenhuma chance Doutor E ele diz Não Lugar nenhum do mundo E ele fala Olha Lá em Boston Eu ouvi dizer Que tem uma junta Médica No hospital de Boston Que está estudando Esse câncer Você pega As suas economias E viaja para Boston Encontra com os médicos E eles falam Não tem jeito Não tem cura De repente Você dialoga E fala Vocês conhecem Outra junta médica No mundo Que está estudando Esse tipo de câncer E eles falam No Japão Médicos japoneses Em Tóquio Você sai dos Estados Unidos Vai para o Japão E chega lá Reúne com os médicos Já passou um mês E os médicos japoneses Diz Não temos ainda a cura Não é aqui Que você vai ser curado Mas vocês não sabem Onde tem um pesquisador E eles falam Ouvi dizer Que em Berlim Na Alemanha Um pesquisador Um cientista Está tentando desenvolver Remédio contra esse câncer E você viaja para a Alemanha E reúne lá E não tem a cura E vai passando E rodando o mundo E não acha a cura do câncer Volta para casa Desesperado E quando você chega no Brasil De novo Alguém fala assim Olha Eu ouvi dizer Que tem um curandeiro Lá no Timor Leste Subindo tal montanha Ele tem um chá Que cura Você só tem mais cinco dias de vida Reúne força Vai para o Timor Leste Paga alguém para te carregar Sobe lá Encontra com o curandeiro Ele te dá um chá E fala Volta para casa Toma esse chá Durante 21 dias E você vai ser curado Você volta para casa Começa a tomar o chá Três vezes por dia E o câncer E o câncer vai morrendo Você fica forte Deu o dia de morrer E não morre Passa quarenta dias Você está completamente curado Volta a viver Sai na rua da sua casa Os vizinhos celebram A igreja celebra E você entra na padaria E um homem cadavérico Magro Doente Está na porta da padaria E fala Me dá um pão Você cumpre o pão Quem venceu a morte Doa pão E quando você dá o pão Fala para ele O que acontece contigo E ele fala Eu tenho tal câncer E ele está me matando É o mesmo câncer que você tinha Você fala para ele Do curandeiro ou não Escuta A verdade que Jesus salva E vem Curou nosso câncer Nós vamos esperar a vinda Sem falar para o outro canceroso? Quem espera Jesus Fala de Jesus Quem aguarda Jesus Prega Jesus Oh aleluia É egoísmo É egoísmo Aguardar ele só para nós Avisa para a sua casa Que Jesus vem Eu me lembro Do meu pai Me levando para ouvir Pastor Gilvão Rodrigues Aquele jeito dele de pregar Em que ele Que ele levantou com tanta convicção Do arrebatamento Orando de madrugada Jesus falou para ele assim Eu vou voltar Pergunte para a sua casa Se está preparado Ele entrou no quarto da esposa Acordou ela Jesus está voltando Você vai subir Foi lá no quarto da filha Acordou a filha de madrugada Jesus está voltando Você vai subir Foi lá e acordou o filho Jesus está voltando Você vai subir E aí E aí todos falaram Sim Deus renovou a casa Ele impactado Pela experiência Foi orar de novo Deus falou para ele Curou sua casa Curou sua vida Agora Cure outras famílias Avisa que eu salvo Avisa que eu vou voltar Quem foi curado Do câncer Chamado pecado Quem foi curado E quem está esperando A volta do médico Então avisa que ele cura E avisa que ele vai voltar Avisa que ele continua curando Avisa que ele vai voltar Terceiro Quem espera Jesus Santifica Irmão O Raio No livro Santidade Ele criou um negócio interessante Já vou encerrar Mas imagina Um profano No céu O céu tem a ala A ala dos pastores Só hipoteticamente A ala das irmãs A ala do grupo de adoração A ala dos jovens A ala dos obreiros Aí a gente pega um profano E coloca lá no céu Vamos arrumar um lugar para ele Na ala das irmãs Quando coloca ele lá Ele fica sem lugar Ele não suporta as irmãs Ele não gosta de oração Elas gritam demais Ele não sabe o que Então ele fica sem lugar No meio das irmãs Vamos colocar ele na ala dos obreiros O zobreiro é muito chato Só sabe pregar O adenal tem que orar Ele fica sem lugar no meio dos obreiros Vamos colocar ele com os jovens Mas esse jovem não curte Não gosta de uma balada Ele fica sem lugar O profano não tem lugar para ele no céu Porque tudo que ele gosta aqui Não tem lá Deus não vai levar para o céu Um pecador Que ele não tenha santificado na terra Tem gente que fala assim Eu gosto do céu Desculpe a minha franqueza A única maneira de gostar do céu É gostando da santidade de Deus Oh, aleluia Então o aleluia É melhor colocar o profano no inferno Porque o que ele gosta foi para lá No céu só tem o que ele não gosta Agora se você gosta Você gostou dessa noite de verdade Você gostou dessa longa adoração De louvor a Deus Quem ama isso vai amar o céu Você vai chegar em casa e vai dizer Estou em casa E quem tem essa esperança Santifique a si mesmo Foi lido aqui Apocalipse E por último A igreja que espera Cristo Tem consolo Nas tribulações Por causa da promessa Da volta dele Irmão, eu penso que está na hora Da gente pegar a bandeira do arrebatamento E balançar assim E dizer assim Aproveita justiça corrupta Ele vem Se alguém estiver com alguma doença no corpo Dizer assim Aproveita a doença Você só pode consumir esse O glorificado Paulo dá dois gritos O primeiro grito É esse grito de desespero nosso Ele falou assim Eu estou morto Para este mundo Mas a gente carrega o defunto Não é irmão? Porque morremos para o mundo Mas temos que adorar a Deus Nesse corpo Natureza carnal E a figura de linguagem De Paulo É eu e o Samuel Meu amigo que está ali Roma prendia nós dois Matava ele Deixava eu vivo Amarrava o corpo dele No meu E me colocava Para andar Num campo de concentração Arrastando o corpo dele Na proporção Que o corpo dele E entrando em putrefação Contaminava o meu corpo Para me matar aos poucos Roma fazia isso Aí Paulo usa essa figura de linguagem Usa isso como uma figura de linguagem Para poder dizer Que nós morremos para o mundo Mas nós estamos carregando o defunto E aí a gente fica O bem que eu quero fazer Esse eu não faço O mal que eu não quero fazer Esse eu faço Ora Se o bem que eu quero fazer Eu não faço E o mal que eu não quero Eu faço Então vejo uma lei do pecado Atuando no meu corpo E me levando a pecar Isso dá desespero Aí na tentativa de agradar a Deus Nesse corpo A gente grita Miserável homem que sou Quem livrará esse corpo dessa morte? Esse é o grito que nós damos aqui Enquanto sofremos por amor a Cristo Ah, mas o que é mortal Vai se revertir de imortalidade Aí Paulo gritou de novo Ó morte Onde está Onde está O seu aguilhão O grito vai mudar a igreja Ele está dizendo Quero ver você me atingir agora Eu não carrego mais o corpo mortal O grito agora mudou Onde está seu aguilhão Ó morte Quem espera Jesus Tem consolo nas tribulações O povo que aguarda o arrebatamento Deve ser o povo que sofre com mais equilíbrio na terra O povo que aguarda a volta de Jesus Deve ser o povo que sofre com serenidade Como diz o hino do Lázaro Que já dorme no Senhor Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir A depressão A enfermidade A doença Vai ficar aqui Mas eu vou subir Tudo que te faz chorar Vai ficar Mas você vai subir Com o corpo glorificado Então balança a bandeira do arrebatamento Eu fui certa vez visitar Um irmão pediu Maestro da nossa igreja Josué, você pode visitar meu pai? Meu sogro? Posso O que ele tem? Ele está com câncer Estado terminal E não tem ninguém cuidando dele Irmãos O homem estava com 48 quilos Pesava 90 Aí eu cheguei Orei Falei Sabe de uma coisa? Eu vou conversar com essa irmã Se ela quiser Até Jesus levar Ou até Jesus curar Toda quinta-feira 15 horas Eu vou fazer uma visita Vou cantar um hino Vou ler um texto E aí eu liguei para a esposa Irmã A senhora permite? Eu sei que está bem debilitado Mas uma vez por semana Eu queria ir visitá-lo Orar com ele Se Jesus quiser curá-lo Ele cura Se Jesus levá-lo Ele leva Mas eu quero Fazer um culto com ele Bem rápido Menos de 10 minutos Oh pastor Estava pedindo para Deus Para enviar alguém Está fechado Eu vou cuidar Para que na quinta-feira Às 15 horas Sempre ele esteja pronto Para te receber E durou E durou 7 meses O processo de visita Não falei Nenhuma semana Toda quinta-feira E um dia eu cheguei Ele já estava Com menos de 40 quilos Com 38 quilos E ele falou Senhor pastor Você sabe que eu não estou sofrendo com câncer? Eu falei Senhor não está sofrendo com câncer? Não E o senhor está sofrendo de alguma forma? Eu estou sofrendo com as minhas filhas Por quê? Está vendo pastor? Elas estão no outro quarto E tudo com medo de eu morrer Fala para elas pastor Que eu estou com vontade de ir E que eu já conversei com câncer aqui Falei com ele Esmaga Porque o outro corpo Jamais Tu vai tocar Oh aleluia Você precisa dizer para a sua luta Aproveita Viu injustiça? Aproveita Diga para o caluniador Aproveita Diga Para os demônios Aproveita Porque onde eu vou Eu entro Tu não E as marcas que tem aqui Também não entram Vai com corpo glorificado Eu creio nisso irmãos Jesus está voltando Balança lá A bandeira do arrebatamento E diga Jesus está vindo Vamos cantar mais um pouquinho Vamos pregar mais um pouquinho Vamos orar de novo Vamos ensaiar de novo Vamos visitar de novo Não vamos desanimar agora não Vamos continuar orando Vamos continuar chejuando Vamos continuar visitando Vamos continuar profetizando Vamos continuar ofertando Vamos continuar adorando Por quê? Porque Jesus está vindo logo Nós só temos um pouco Chinho de tempo E aquele que há de vir Virá E não tardará Fica de pé comigo Vamos orar Oh aleluia Oh aleluia Semana passada Minha mãe mudou Lá em Lagoa Santa Aí eu fui carregar A mudança da minha mãe E ela Plantou Muitos pés de fruta Que ela Vai plantar Num terreno E na hora que eu estava Vindo embora Ela falou assim pra mim Leva essas frutas Falei não mãe A senhora cultivou isso aí Para plantar Na chácara da senhora E ela falou Ah meu filho Estou achando que eu não vou Ter tempo pra isso não Leva Falei não não mãe A senhora tem mais uns 30 anos Pra parar com isso As plantas ficam aí Que a senhora vai plantar Lá na chácara Ela falou É Eu com mais 30 anos É bom só pra vocês Filho Pra mim Bom mesmo É já ir Estar com Jesus Oh aleluia Que serenidade Não Eu lembrei de Paulo Na hora Paulo pensava assim Pra mim É melhor eu ir Estar com ele Mas se eu Ficando Eu posso comunicar Algum dom Deixa eu aqui A minha mãe Em toda simplicidade Igual o Paulo É bom eu ficar Porque vocês Que são filhos Mas pra mim Se eu já ir hoje É melhor estar com Jesus Oh aleluia Se você ir Você está com ele Mas se você ficar Compartilhe dom Só compensa viver aqui Se for pra derramar O que ele nos deu Sabe o que Paulo Estava dizendo Eu prefiro estar com ele Mas se ele me deixa aqui Deixa eu comunicar O que eu tenho dele Oi irmão Ou a gente passa Ou a gente passa A estar com Cristo Ou a gente fica aqui Derramando Cristo Jesus vai voltar Levanta sua mão Para o céu Fez teus olhos Pai eterno Envia do teu consolo Sobre nós Encha a tua igreja Do teu Espírito Santo Encha a tua igreja Da tua graça Os dias são maus Nos guarda Grave a eternidade Nos nossos olhos Encha-nos do Espírito Santo Faça de nós Uma igreja vibrante Na terra Cada vida Que está aqui Te adorando Renova as forças Renova a fé Renova a comunhão Renova a alegria Renova a disposição Renova o ministério Renova a promessa Renova a paz Renova a convicção Renova a tua aliança Sobre nós Encha-nos do teu Espírito Santo Ó Jesus vivo Encha os teus filhos Encha as tuas filhas Acende uma chama Na nossa alma E mantém acesa Até o dia da trombeta Incendeia-nos Conscientiza-nos Usa-nos Ó Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Antes de assentar Dois minutinhos apenas Eu estava Teu contado me pregando Eu estava num congresso Em Taubaté Congresso de jovens Eu não era o pregador O pastor chegou Para pregar O tema era esse Jesus breve voltará E não é irmão Que cantaram Até nove e quarenta e cinco E não deram tempo Para o pastor pregar Aí quando ele ia pregar As caravanas Ô pastor Desculpa Mas tem que sair Oraram com ônibus Ele pegou e falou Não sai ninguém não Não sai ninguém não Porque eu vou pregar Só dez segundos E ele começou Diga comigo Dez vezes Jesus vem E aí foi um Jesus vem Dois Jesus vem Três Jesus vem Quatro Jesus vem Cinco Jesus vem Seis Sete Oito Nove Dez E ele perguntou Você vai Jesus vem Você vai Ô aleluia Se você vai Então ele pode vir agora Se você vai Então experimente o céu agora Se você vai Então fique cheio do céu agora Se você vai Então recebe Algo do céu Agora Jesus vem E pela graça De Jesus Nós lá estaremos Tem uma vida Tem alguém aqui Essa noite Você não é evangélico E quer entregar Sua vida Para Jesus Hoje Dizendo Eu pastor Eu aceito Jesus Eu recebo Jesus Eu quero Jesus Tem alguém Que distanciou E quer Reconciliar Aqui Agora Porque você Quer aguardar O arrebatamento Tem alguém Saia do seu lugar E diga Tem eu Pastor Não venha Porque eu estou Te chamando Venha Porque Jesus Falou contigo Alguém Que quer reconciliar Esta noite Alguém Que quer voltar Para Cristo Esta noite Alguém Que quer entregar A vida Para Jesus Esta noite Dizer Eu vou Aguardar Com esta igreja A volta De Jesus Eu vou Aguardar Com este povo O arrebatamento Da igreja Eu reconheço Jesus Como meu Salvador Tem uma vida Sai do teu lugar E venha Eu quero orar Por você Oh Aleluia Tem alguém Alguém Que não tem Certeza Da volta De Cristo Subir nela E quer reconciliar Hoje Alguém Que estava Perdido Distante Dos caminhos Do Senhor E volta Agora Que Deus Continue Abençoando A todos Em nome De Jesus Pode assentar Glorificando Ao Eterno Muito obrigado A todos De Jesus